Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho essas mudanças do X e tudo mais. A gente vai ler o Origens, na verdade, a gente vai ver o que está chegando por aí, o que a gente pode esperar do X. Eu ainda não li, eu não sei o que vai aparecer aqui, eu estou fazendo isso ao vivo, inclusive, o chatzão está participando aí com a gente. Eu não sei se tem como eu colocar vocês para aparecerem no chat, mas enfim, vocês vão ver aí no vídeo, vocês poderão comentar. Ah, finalmente estamos aqui. Vou colocar na paginazinha da web aqui para a gente ler, e vamos começar a ver o que o Origens V3 nos aguarda. Beleza, vamos lá. X-Infinity está se aproximando rapidamente, o V3 no caso, né? Salve, Blue. Ele terá novas interfaces, mecânica de jogo, arte, efeitos especiais, histórias e uma experiência de integração expansiva. O Origens foi construído desde o início para ser mais acessível para um público mainstream. A adição de três X's iniciais gratuitos tornará muito mais fácil recrutar seus amigos e familiares para se juntarem à nossa comunidade. Galera, isso aqui realmente eu acho bem da hora, sabe? Que é ter a possibilidade de pessoas free to play jogar, né? Querendo ou não, cara, muita gente não tem a grana toda para colocar no jogo e foda-se começar a aprender, entendeu? Pelo menos com os três X's de graça, os caras vão vir, vão sentir o gosto do jogo primeiro, para depois decidirem como que eles vão aplicar o dinheirinho deles e tudo mais, eu acho isso bem interessante. Mas estão sendo feitos os retoques finais e nem tudo está completamente finalizado ainda. Então pode haver mudanças no que descrevemos aqui. No entanto, queremos compartilhar o máximo possível enquanto você espera pacientemente por algo para jogar. Nosso objetivo é iniciar o processo de lançamento do jogo até o final do primeiro trimestre de 2022, gente. Primeiro trimestre de 2022 vai chegar ao nosso Origens e nossa V3, hein? Finalmente, cara, finalmente. Naturalmente, queremos lançar o Origens o mais rápido possível. Vamos lá. Então de lançamento, o Alpha. Começaremos com o lançamento Alpha inicial do Origens, onde planejamos disponibilizar o jogo para todos globalmente pela Mavis Hub e por APK no Android. O quê? Durante a janela de lançamento do Alpha, eu acho que deve ser o Launcher, né, por exemplo, procuramos os feedbacks dos jogadores que nos permitirá... Entendi, eu acho que vai ser assim, ó. Quando você abrir o jogo, vai ter uma aba para você dar um feedbackzão, entendeu? Cadê que nos vai permitir refinar ainda mais o jogo antes do lançamento formal? Não haverá recompensas em SLP ou AXS disponíveis no Origem durante o Alpha. Isso é importante. Todo o progresso e recursos do treinador obtidos durante a janela do Alpha, né, o modo do Alpha, vão ser redefinidos quando o negócio for lançado oficialmente. Bem interessante. Olha só, a gente tem Rank, um sistema de Rankzinho, né, agora pelo jeito não é só troféu. Vai ter, tipo, Rankzinho, tipo um bronze, prata e tal da vida. Temporada Zero. Após a fase Alpha, lançaremos a Temporada Zero. Nos permitirá fazer mais atualizações básicas no jogo com base no feedback. Então, eles vão coletar todos os feedbacks do Alpha. Com os feedbacks do Alpha, eles vão fazer as alterações que eles verem, né, que vão ser necessárias para manter o jogo mais saudável, para fazer o lançamento oficial do joguinho, né. Quando o V2 for encerrado, os battles V2, né, as batalhas V2, aí eles vão transicionar, né, essa batalha, esse ganho de agora, para o novo lançamento, quando o jogo for lançado inicialmente. Vamos lá. Você poderá usar seus Xs que possui agora na origem. Seus Xs são... Ah, tá, então você vai poder pegar seus Xs que você tem agora, você vai poder jogar na origem, entendi. Então, para quem tem essa dúvida, né, inclusive eu aqui na live perguntei mais cedo se a gente vai poder usar os mesmos Xs, então sim, vamos sim. E seus Xs são um ingresso para todas as experiências futuras construídas no universo X. Galera, eu acho que esse jogo vai ser muito foda. Acho que esse jogo realmente vai ser um joguinho muito foda. Vamos lá, vamos lá. Essa imagenzinha, deixa eu abrir ela toda aqui, vai. A galera falou aqui que não gostou muito dos Xs e tal. E sinceramente, família, eu não achei ruim, não. Eu realmente não achei ruim. Por exemplo, a gente está acostumado com os Xs muito bonitinhos e fofinhos e tudo mais, né. Por exemplo, essa planta aqui, ó, ela foge bastante desse padrão de design que a gente tem. Esse de cima se aproximou mais um pouco. Mas essa plantinha aqui, ela já está mais um... Uma carinha mais de RPG, entendeu? Eu achei da hora, eu realmente achei da hora essa arte. Eu achei que a arte está, inclusive, bem mais trabalhada, né, do que a que a gente tem atualmente no jogo. Esse X aqui eu achei ele muito simples, sendo muito sincero, eu achei ele muito simples, muito basicão. Mas é uma arte diferente. E os inimigos, pelo jeito, aqui também, ó, são inimigos muito fortes, muito bem desenhados. Eu acho que é diferente dos atuais, né, eles têm um desenho muito mais bonitinho. As cartas são mais compreensíveis, pelo que eu estou vendo aqui, ó, tem um design mais compreensível, né. Eu, por exemplo, eu olho para a carta até hoje, eu não sei o que está desenhado na carta, mas acontece. Vamos continuar para o resto. Voltas sequenciais. No origem, os Xs agora, deixa eu ver o que está sendo, o que seria a tradução disso aqui, né. Ah, turnos, ok, turnos em sequência. No origem, os Xs agora executam seus ataques imediatamente à medida que as cartas são jogadas. Entendi, cara, que da hora. Treinadores adversários farão turnos sequenciais usando suas cartas ao invés de escolhê-los simultaneamente no início de uma rodada. Entendi, entendi. Os treinadores agora estarão em constante ação jogando suas cartas ou observando cuidadosamente os movimentos de seus oponentes. Acreditamos que esse novo design de jogo em ritmo acelerado é mais envolvente para você proporcionar uma melhor sensação de controle sobre seus Xs. É, até porque geralmente o crítico você não tem controle, né, né, né. Pois eles entram em ação imediatamente quando uma carta é jogada. Galera, então, olha só. Isso aqui, eu não sei se vocês já jogaram algum jogo de celular parecido com esse, mas vai ser tipo assim. Você tem o seu time e o cara tem o dele. Você vai, por algum motivo, puxando as cartas. É tipo Clash. Alguém falou do Clash Royale, né? Vai ser tipo Clash Royale. Com certeza o modo de batalha aqui. As cartas vão aparecer, você vai jogar as cartas e você vai... As coisas vão acontecendo. E, gente, eu acho que o jogo vai ficar mais estressante, sinceramente. Posso ser muito sincero mesmo, Clash Royale é estressante. Clash Royale é estressante. Vai ter hora que você vai perder por um de vida. Vai ter hora... Nossa, se for bem parecido assim, vai ser estressante. Mas eu acho que vai ser da hora. Mas, ao mesmo tempo que é estressante, você realmente vai ter mais... Você vai ser mais o protagonista do negócio, entendeu? Você não vai perder por conta de um crítico que deu errado. Muitas vezes você vai perder por conta de não ter puxado uma carta. Ou também por não ter conseguido jogar a carta a tempo e tal. E isso vai acontecer algumas vezes também, tá? Mas eu acho que vai ser da hora. Eu acho que vai ser realmente da hora. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que o jogo não vai deixar de ser estressante. Porque qualquer jogo competitivo é estressante, tá? Não adianta falar que LOL não é estressante. Não adianta falar que CS não é estressante. Tudo é estressante. Porém, apesar de estressante, são coisas que você tem um controle maior. E é isso que o X estava precisando. Sinceramente, eu acho que é isso mesmo. Redefinir energias e cartas a cada turno. Energias e cartas não serão mais acumuladas nos turnos por padrão durante a batalha. Então os treinadores terão menos incentivo para pular turnos e não usar suas energias. Haverá muitas mecânicas em torno da retenção e aquisição de energia e cartas. Que ainda fornecerão camadas de tomada de decisão estratégica dentro do jogo. Ok, eu não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com isso. Mas eu acho que você não vai segurar. Por exemplo, você está com 5 energias. Você não vai ficar com 7 no próximo. As energias que você tem agora, você vai gastar. E se não gastar, você não vai conseguir nada. Eu acho que é basicamente isso, família. Eu acho que isso é bem da hora. Vocês não, é o site do próprio X, tá? Eu fui lá nos anúncios do Discord e cliquei aqui. Então assim, basicamente, família, a gente vai ter menos estímulo para segurar as coisas. E eu quero muito ver os efeitos dessas cartas aqui. Nossa, a Ronin vai ficar forte, hein? Olha aqui, a Tiny Dino, por exemplo, é uma carta que vai te incentivar a segurar ela. Quanto mais você segurar ela, você vai ganhar 15 de dano. Por cada turno que você segurar ela. Entendi. Entendi, vai ser interessante. Cuco, você foca um aliado, você tira o Slip e no próximo ataque do alvo vai dar 60 mais de dano. Cara, eu tenho uma besta de Cuco e Ronin, família. Eu acho que esse combo vai ser interessante, viu? A Cuco, você vai gastar uma energia. A Ronin, por ter gastado uma energia, você vai dar mais dano. A Cuco vai bufar a própria Ronin. Caralho, o Cuco e a Ronin vai ser delícia. Meu mech, minha besta que eu tenho aqui vai ser uma delícia. Foda-se. Vai ser uma delícia, eu quero que se foda. Eu vou manter essa bestinha na minha mão. Eu vou manter essa bestinha na minha mão. Cara, o design das cartas tá muito foda, né? Eu também achei, muito bem desenhado. A Ronin aqui, por exemplo, eu tô achando muito massa. Eu vi essa espadinha aqui, eu achei muito da hora, cara. Mas vamos continuar, família, vamos continuar. Alterações de cartas. Para aqueles que estão familiarizados com a experiência de Batalha Z2, a maioria das cartas que você conhece e ama foram transferidas para o Origin. No entanto, a maioria das cartas joga de maneira diferente. Ou seja, as cartas terão efeitos diferentes, apesar de serem as mesmas. Agora elas têm um valor de ataque ou defesa em vez de carregar os dois. Interessantíssimo, interessantíssimo. Algumas cartas com as quais você está familiarizado têm habilidades recentemente descritas. No entanto, recentemente... Não sei qual que seria a tradução dessa. É, recentemente mesmo. No entanto, tentamos manter o espírito da carta o mais consistente possível. Ou seja, a base da carta, a essência da carta, eles tentaram manter a mesma coisa. Achei bem interessante isso. A gente vai sofrer um pouco, a gente vai dar uma estranhada, a gente vai ter que mudar a gameplay, vai ser completamente diferente a forma que a gente vai ter que pensar no jogo, tá? Mas a gente vai... Já vai ter uma certa... A gente vai assimilar mais fácil, porque as cartas vão ter mais ou menos o mesmo núcleo do que elas são hoje em dia. Interessante. Estamos ansiosos para ver o que vocês pensam à medida que você se familiariza. Ok. Robing, ok. Essa carta não existe. A Robing não existe, né, família? Ah, é a carta do olho. Telescope, caralho, telescope. Caralho, que coisa maravilhosa. A Buzz Buzz vai dar 25 de dano para todos os inimigos e misturar um Deizade na... na carta de descarte do seu oponente. Eu não sei o que é um Deizade. Deve ser algum efeito negativo de misturar dentro do deck do cara. Robing é um pet? Interessante. Nossa, interessantíssimo. Eu vou comprar um. Eu gosto de pet. Já tô com vontade de comprar Aexi. Já tô com vontade de comprar. Foda-se, é isso? Agora também haverá nova... Todas as novas cartas relacionadas aos olhos e ouvidos de um Aexi. Então, as metacombinações aumentaram significativamente. Na experiência de Batalha Z2, os treinadores conseguiram alavancar 4 habilidades de Aexi. Conseguiram. Conseguiam, eu acho. No Origem, prepare-se para aproveitar todas as 6 cartas de um Aexi. Estamos ansiosos para ver... Galera, sinceramente, eu tinha falado isso aqui para vocês. Duas possibilidades de cartas a mais traz uma gama de combinação tão absurda. É tanta carta diferente para pôr em um Aexi só. E vai durar muito. Realmente vai durar muito a busca de pessoas por combos perfeitos. Porque são muitas combinações. Vai dar muito errado na tentativa de bridar os Aexis, né? Até conseguir um negócio perfeito. Então, eu acho que vai demorar um tantinho. Bem da hora. Mas, realmente, galera, eu acho que vai ser muito interessante isso aqui sim, tá? Power-ups, runas e feitiços. Hum, tô gostando. Runas e feitiços são novos power-ups que estamos introduzindo no Origens. Eles são equipados por seus Aexis e fornecerão vários buffs. Onde as runas dão novos poderes passivos aos Aexis. Os encantos são vestíveis. Assim, equipáveis, né? Que aprimoram as habilidades inerentes de um Aexi. Pra criar esses power-ups, os treinadores precisarão ganhar recursos foras off-chain, chamados Moon Shards, ao vencer batalhas. Runas e encantos serão lançados de forma incremental. Inicialmente, runas e feitiços não NFT podem ser criados usando Moon Shards. E com o tempo, introduziremos feitiços e runas baseados em NFTs que serão mais poderosos. Após a janela alfa. Interessante. Então, ó. Já vai preparando uma graninha aí pra comprar efeito. Pra comprar runa e feitiço. Que eles falaram que eles vão ser mais fortes. E por ser NFT, eu acho que tem que ser mais forte sim, família. Querendo ou não, tem que dar aquela movimentada na economia do jogo. Não pensando em mim, mas pensando na saúde do jogo mesmo, tá? É, Moon Shards. Para ser criados... Ah tá, beleza. Esse será um dos mecanismos iniciais de gravação de SLP incorporados à origem. Queima de SLP, né, família? Galera, isso aqui vai ficar muito bom. Família, isso aqui vai ficar muito forte. Cara, a queima de SLP vai ser basicamente obrigatória. Porque se você não faz NFT, se você não queima SLP pra ficar mais forte aqui com essas usunas e tudo mais, você não vai ganhar. Quer dizer, você vai ganhar, mas você vai ter uma dificuldade a mais. Então, todo mundo vai querer queimar o SLP, entendeu? Cara, isso aqui vai ser muito bom. Nossa, vai ser muito, muito da hora, família. Realmente. Esse jogo vai rapar de novo, hein? Esse jogo vai rapar de novo. As runas e encantos de cada temporada serão removidas do jogo na temporada subsequente. O que significa que os treinadores precisarão estar continuamente em busca para atualizar seu X. Era isso. Era isso que esse jogo precisava. De uma forma que toda temporada fizesse as pessoas queimar um pouco de SLP. É isso. Muito bom. No entanto, runas e encantos obsoletos podem ser desencantados para recuperar recursos de criação. Os treinadores também podem coletar runas e amuletos herdados. Haverá alguns muito raros e únicos. Eu não sei exatamente o que seria isso, né? Mas treinadores experientes que obtiveram coleções esplêndidas de runas e encantos herdados podem ser recompensados no futuro. Moonshards também serão redefinidos a cada temporada. Então, lembre-se de usá-los antes que a temporada termine. Interessante. Então, os Moonshards que você vai usar justamente para fazer esse tipo de coisa aqui, para deixar mais forte, vão resetar também na Season. Então, você basicamente vai ter que farmar tudo de novo. Galera, é isso. Se você quer uma economia que funciona, você tem que fazer o povo perder o que tem ou começar de novo de certo em certo tempo, saca? E agora é aquilo que eu falei para vocês. O X descobrindo o negócio que vai fazer o negócio funcionar, o resto dos jogos vai fazer isso também. E aí, eu acho que a gente vai ter um mercado NFT bem mais estável, bem mais da hora, bem mais tranquilo de confiar. Vamos ver como é que vai ser mesmo. Acertos críticos não serão mais... Ai. Ai. Deixa eu só ler esse título bem traduzido, saca? Ai. Ai. Os senadores que jogam batalhas V2 expressaram muita preocupação e frustração em relação a acertos críticos. Obrigado, Mavizub. Meu Deus, cara. Depois de tanto prejuízo, lê essa notícia aqui, ó. Nossa, mesmo depois de ter tomado scan dois dias seguidos, me fez ficar feliz. Esse elemento aleatório geralmente influencia as partes... Geralmente? Então decidimos remover acertos críticos aleatórios da jogabilidade do origem. No entanto, o jogo apresentará novas mecânicas de jogo acima das cartas, como raiva que os exes acumulam ao longo de uma batalha. Estamos empolgados para ver como os treinadores criam novos planos e estratégias quando tentam escolher o momento certo para liberar a raiva de seu ex contra os oponentes. Interessante, família. Realmente muito bom. Estatísticas simplificadas. Como você pode ver, a origem está se concentrando fortemente em um design de jogo rápido e baseado em turnos. Isso combinado com todas as outras novas mecânicas adicionais. De muitas maneiras, torna irrelevantes as estatísticas familiares do V2. Com velocidade, portanto, no origem, os exes agora simplesmente possuem pontos de vida. Muito bom também. Isso traz um valor igual. Deixa, por exemplo, o pássaro com o mesmo valor que uma besta dentro do jogo. A gente não tem essa desvantagem, por exemplo, ah, você tem uma besta e você caiu contra um pássaro, você já tem uma probabilidade de perder bem maior porque o pássaro dá mais ano na besta e tudo mais. Você tem isso de acordo com as cartas agora, não de acordo com o HP. Então isso é muito interessante. Então vamos lá. Exes iniciais. Você já conheceu o Bulba. Ele é um dos nossos, é um dos numerosos exes iniciantes com os quais poderá jogar o jogo totalmente de graça. Interessante. Esses exes iniciais não são NFTs, importante, né? E os jogadores não podem ganhar a SRP por os laços. Importante também. Pelo menos por enquanto. Interessante. Será que o exe está querendo colocar uma ideazinha aí de fazer um free to play? Se conseguir fazer o negócio dar certo sem flacionar a SRP, beleza. Se não, não tenta. No entanto, os treinadores poderão obter acesso a ainda mais exes iniciais à medida que progredirem no modo aventura do PVP. Ok. Os jogadores também poderão usar esses exes no PVP, mas se quiserem ter uma variedade maior de composições de equipes, terão que pegar alguns exes em NFTs. Ok. Interessante. É justo. Tem que ter um negocinho para a pessoa sentir o gostinho, mas para realmente ganhar dinheiro e entrar dentro do jogo mesmo, tem que colocar dinheiro. Tá certo. Sabemos que muitos dos novos jogadores dedicados não terão problemas em adquirir um novo sistema de batalha no origem. No entanto, queremos garantir que o origem não seja muito pesado para seus amigos e outros jogadores também. Portanto, o jogo bem sucedido desbloqueará progressivamente diferentes recursos no jogo à medida que os treinadores progridem na aventura do PVP. Vocês lembram que eu falei para vocês quando eles tiraram a aventura que eu já pensava que eles iam fazer o aventura dar um novo tipo de recompensa, uma coisa desse tipo? E eu acho que é justamente isso que eles estão falando aqui. Também fornecemos uma infinidade de tutoriais para explicar melhor as diferentes partes da jogabilidade. Isso aqui é muito interessante, tá? Tem muita gente, galera, que por mais que o X aqui, quando você tem uma carta e você põe o mouse em cima da carta, é só você ler o que a carta faz. E eles explicam até os efeitos do lado da carta, não sei se vocês repararam nisso. Mas ter um tutorialzão realmente explicando para as pessoas vai ajudar bastante nisso. Os tutoriais poderão ser revistos a qualquer momento, muito bom também. E, galera, o que vocês acharam disso? Eu quero que vocês falem comigo aqui na live agora, inclusive. Eu quero que vocês deixem os comentários aí que eu quero muito conversar com vocês, porque é aquilo que eu falei, galera, se você quer confiar no jogo, confia no X. Se você quer confiar no jogo, confia no X. E é isso, cara. Caso contrário, só confia no curto prazo quando o jogo está sendo lançado. Porque, olha isso, cara. Cadê a galera que está falando que o X ia morrer? Tipo assim, é muita coisa nova. É muita coisa nova para um jogo que tem confiança na comunidade. É muita coisa inovadora, muita coisa... Que está corrigindo coisas que eles já deveriam ter pensado, mas agora eles estão corrigindo realmente. Eles estão fazendo um negócio... Beleza, isso aqui deu errado, agora a gente vai fazer o negócio dar certo. Então, cara, realmente é isso aqui, cara. É isso aqui que o joguinho precisa. É isso aqui que o joguinho precisa. E, família, o que vocês acham disso? Cara, eu estou achando muito da hora, sinceramente. Estou achando muito da hora. Livezinho aqui com 15 viewers. Caiu muito, caiu muito, mas acontece. Mas é isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês quiserem deixar os likezão, se inscrever caso você não conheça o canal também. Lembrando que eu também dou consultoria, caso seja necessário, caso você queira. Tanto para montar time, quanto para comprar, quanto para te ensinar a jogar joguinho. E é isso, papai. Amo vocês. Fiquem o Deus da próxima. E eu fui.